Espelhamos o Viva Conventos porque é um lugar maravilhoso, de uma natureza exuberante e um lindo pôr do sol que teremos todos os dias. Com certeza é um lugar magnífico que irá transformar nossa vida todos os dias. Sentimos muita paz naquele local, tem muita presença de natureza e foi lá que a gente decidiu então começar a nossa família. Tchau, tchau.